Fala nega, vamos juntos, quem quiser fazer uma massagem nos prédios, tá minha parente? Dá um cruze aí, sai aí, irmão do super shop, pessoal. Minha parente tá na hora aí. Este é o Sérgio Sapé, de 44 anos. Foi no trem do ramal de Japeri que o maçoterapeuta começou a oferecer seus serviços. E não é que os passageiros aderiram à ideia? Quero agradecer aqui a minha amiga Larissa, ela foi fazer uma massagem comigo, tá pagando pelo meu trabalho, pelo meu prédio. E isso aqui serve os valores para levar conosco cada dia, fala aqui o que você achou. Muito bom, bom profissional. E claro que a cena nada comum para um meio de transporte público viralizou nas redes sociais. Tanto que o vídeo já ultrapassou as 145 mil visualizações e rendeu comentários como este, de Dan Schettini. Simplesmente um massagista trabalhando no trem, o Rio de Janeiro é muito meu país. E nós viemos até Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para conhecer este empreendedor raiz, que antes de virar maçoterapeuta, já foi camelô, já foi lutador de artes marciais. Sérgio, conta pra gente como é que foi virar essa chave, de camelô para maçoterapeuta. Então, eu como lutador precisava voltar aos Estados Unidos pela segunda vez e comecei a vender escovinha de dente. Isso há oito anos atrás. Aí, há um ano e pouco atrás, eu fiz o curso de maçoterapeuta. Como eu já tinha uma entrada boa no trem, eu decidi levar a maçoterapia para dentro do trem. E muito feliz, né, por tudo que está acontecendo, porque deu certo. Você tem um espaço aqui, a gente está vendo, para você atender fixo, né? Conta pra gente como foi chegar até aqui. Então, eu não tinha espaço, eu ia até as pessoas, aí o meu pastor cedeu lá a igreja para poder atender lá na igreja. E hoje, a gente conseguiu viralizar e a nossa amiga Adriana, de pronto, nos estendeu a mão para a gente ter esse espaço fixo aqui no bairro Califórnia e Nova Iguaçu, para a gente atender nosso povo aqui de Nova Iguaçu. Adriana é a dona do espaço, que oferece serviços de beleza para noivas e aniversariantes. De cliente, ela virou uma parceira de negócios do Sérgio. Esse parceiro querido que a gente teve a gratificante ideia de chamar ele para ser nosso parceiro aqui, porque a gente sabe que ele é um cara super esforçado, muito capacitado. Teve a sorte de estourar aí agora nas redes sociais com o vídeo dele, graças a Deus, mais que merecido. E a gente sabe também que a massagem hoje ocupa um lugar muito importante e merecido. Não é só uma questão estética, também é uma questão de saúde. Mas Sérgio segue atendendo no trem também, pelo menos duas vezes por semana. No vagão, cada dez minutos de massagem custam dez reais. Mas ele explica que é apenas uma degustação do trabalho dele e que o ideal é uma sessão de uma hora. É importante que façam uma sessão de uma hora. A gente vai conhecer um pouquinho da dificuldade do cliente e a partir daí nós vamos fazer outras sessões. No trem, eu atendo normalmente dez minutos, que é dez reais dentro do trem, para poder fazer cliente também. E para quem busca ter seu próprio negócio ou trabalhar por conta própria, Sérgio deixa um recado. Você precisa acreditar em você, fazer o que você faz com a mais qualidade possível e amar o que você faz. Porque com certeza você vai ter um resultado extraordinário. Muito legal, Sérgio. E a todos os empreendedores, maravilhoso.